Carlinhos Brau fez a primeira e última edição do Sarau do Brau do verão 2018. Uma das convidadas foi Baby do Brasil, que protagonizou, meus amigos, uma cena curiosa em cima do palco. Veja bem, a cantora de 66 anos caiu durante a apresentação, mas sem perder o rebolado, sem perder o embalo, ela recusou a ajuda, caiu na risada e manteve o show. Olha aí, ó. Caiu, levanta e toca o barco. Grande Baby.